Queda livre, paraquedismo, sabadão de muito sol, Boituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra, é sempre mais alguém querendo jogar do avião 200 por hora, e dessa vez a vítima tá aqui, ó, pelo que eu vi lá na lousa, quem tá aqui é a Ana Carla. Ana? Carla? Ana Carla? Tudo bem? Dá um bebequinho. Cozaquinha, vou levar você para curtir este voo de paraquedas. É o primeiro? De vários. Exatamente. Não é não? Vou passar primeiro? Vou passar primeiro? A frente aqui é a minha frente. Ai, eu bati. Eu bati. Ai, eu bati. Ai, eu bati. Rocking on their robot fashion polies, get up off me. Skinny jeans, biasas e cinem, 5444 is accosté. Lady and balancey, gotta skin the color toffee. Chilling in my man laugh. You can come meet up and see the next door, like a cat from Boston. Oi, eu bati. Uoooooh. Delicia. Amor in style. São Paulo. Tá cheio livre. É isso aí galera, mostrou o drone ali na segurança, queda livre paraquedito, pode até pensar no chão. Não é não Alinha? É verdade. Vamos levantar então? Vem cá. Aí garoto, dá o braço aqui. Que legal, meu. Feliz a queda livre. Valeu. Beleza? Parabéns Amandinha. Aí Amandinha, parabéns. É, obrigada. Alinha, obrigado pela companhia, que seja o primeiro de vários. É isso aí galera, queda livre, é nóis. Ah, igual aqui.